Roberto Jefferson amanheceu no presídio de Bangu 8. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter Luiz Turatti. Luiz. É isso mesmo, o ex-deputado Roberto Jefferson foi transferido para o presídio de Bangu 8 na noite desta segunda-feira, depois de ter participado de uma audiência de custódia realizada de forma virtual. Ontem, em depoimento à Polícia Federal, o ex-deputado disse que deu cerca de 50 tiros de fuzil contra a viatura da PF e atirou três granadas de efeito moral nos policiais. Ainda assim, ele falou que não atirou com a intenção de machucar nem de matar os agentes, mas mesmo assim, a Polícia Federal considera que ele assumiu esse risco de matar os policiais quando atirou contra eles. Roberto Jefferson alegou, ele disse que as granadas que ele tinha em casa não tinham autorização, mas mesmo assim, ele resolveu comprar esses dispositivos porque se sentia ameaçado. Além delas, o ex-deputado também mantinha um fuzil e uma pistola 9mm na casa dele, no interior do Rio de Janeiro, e pelo menos outras 20 armas de fogo no cofre de um hotel em Brasília. Roberto Jefferson foi indiciado por quatro tentativas de homicídio, uma para cada policial que estava na casa dele, tentando cumprir, então, esse mandado de prisão. Ele foi preso na noite do último domingo por determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, por ter xingado a ministra Carmen Lúcia num vídeo compartilhado nas redes sociais e descumprido uma série de medidas referentes à prisão domiciliar que ele cumpria até então. O ex-deputado se entregou depois de oito horas de resistência. Edu.